Pessoal, um grande abraço a todos, mais uma vez muito obrigado pelo carinho da audiência, canal do Vaguinha no Ar e o assunto é o Internacional e o time que vai entrar em campo nesta segunda-feira contra o São Luís de Ijuí no estádio Beira-Rio, terceira rodada no Campeonato Gaúcho. Ainda sem o Miguel Angel Ramírez, mas já com as ideias dele. Eu vou explicar esse Inter ultra-ofensivo que deve começar o jogo desta segunda-feira no estádio Beira-Rio. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu comentário, compartilha com os amigos, deixa o joinha, tá bom? Vamos lá! Antes de mais nada, antes de mais nada, último vídeo sobre o Internacional, eu prometi aqui o mapa de calor do Guilherme Neves, o volante, Gabriel Neves. O volante que tá vindo aí do Nacional de Montevideo. Tá vindo não, o Inter tá na disputa com o São Paulo. O São Paulo fez uma proposta, ouviu um não da diretoria do Nacional e encaminhou uma outra proposta, um pouquinho maior, pra adquirir 50% do valor, mas também não aceitou ainda porque quer ouvir a proposta do Internacional, que deve chegar nesta segunda-feira à mesa do presidente lá do Nacional. Então, é isso, é essa situação, o Inter tá muito confiante que pode contratar este jogador. Olha aqui o mapa de calor do nosso amigo Gabriel Neves, tá? Tá no ar aí, pô, eu fiquei devendo pra vocês no último vídeo do Internacional, falei sobre o cara e disse que ia botar o vídeo, ia mostrar pra vocês o mapa de calor, tá aí, ó. Tá na tela aí agora, com um certo atraso, mas tá aí, desculpa, rapaziada, quando a gente faz as coisas correndo é isso que acontece. Tá aí o mapa de calor dele, dá pra ver que é um jogador que atua muito centralizado, muito centralizado. Olha, é pra mim camisa 8, tá? Jogador que protege a defesa e circula muito pelo setor de meio de campo, tem pouquíssima entrada na grande área, praticamente não pisa na área do adversário. né, então é um jogador que é de distribuição de jogo, distribuição de jogo, Gabriel Neves. Até aí os números dele também, fonte Sofá Score, tá ali, ó, 69 jogos desde 2018 como profissional, 4 gols, 12 assistências, 5.496 minutos em campo. Nesta temporada, 6 jogos, 1 gol e 2 assistências. Os números da temporada 2021 são, em linhas gerais, melhores do que desde 2018 até 2021. Então, é um jogador que teve algumas lesões, teve uma lesão no pé, ficou um tempo fora, mas é muito bom jogador. Viu os vídeos dele, é muito bom jogador. Tá aí, a situação é essa que já coloquei pra vocês aí. E sobre o time que vai jogar, a informação é do repórter Lacerda, né, que trouxe a informação na tarde deste sábado, que o Inter vai jogar da seguinte forma, contra o São Luís de Juiz. Daniel, Heitor, Pedro Henrique, João Félix e Léo Borges. Até aí tudo bem. Do meio pra frente, é muito ofensivo. Johnny, o primeiro volante, Maurício, Lucas Ramos, Guilherme Pato, Yuri Alberto e o Peglow. Gente, esse aqui não é o time do Fábio Matias. O Fábio Matias joga de outra forma, e a gente viu nas escalações contra Juventude e Pelotas que ele gosta de jogar com dois volantes, com o Lucas Ramos, com dois extremas, mas joga com um centroavante, né, com dois volantes de proteção. Tava jogando o Vital e o Johnny. Sai o Vital do time, ele coloca o Johnny posicionado com o primeiro homem de marcação e dois meias, dois meias, Maurício e Lucas Ramos. Gente do céu, isso aqui é o time já, é uma ideia daquele time que o Miguel Angel Ramirez, isso, daquele time não, daquele formato que o Miguel Angel Ramirez vinha utilizando no Independiente Del Valle, lá do Equador, e que ele vai querer colocar em prática aqui no Internacional com o time principal. Mas ele já quer olhar essas opções nesse sistema, que é um 4-3-3 extremamente ofensivo. Centro-médio, meia-direita, meia-esquerda, ponta-direita, ponta-esquerda e centro-avante. Gente do céu, bom, sem fazer pré-julgamentos aqui, vamos olhar, vamos ver como é que vai funcionar, e assim, sem ser definitivo, né, porque esse aí, como eu estou dizendo, esse jogo contra o São Luís de Juiz terá o comando do Fábio Matias, mas já é um pedido do Miguel Angel Ramirez em colocar o mesmo esquema que ele vinha colocando no Independiente. Então vale que ele vai colocar daqui pra frente no Internacional. É isso, gente. É um Inter extremamente ofensivo. Eu quero trazer agora, vamos colocar aqui o time principal do Inter, tá? Os jogadores considerados titulares. Vamos pegar o time que acabou a temporada, com Rodrigo Dorado, Edenilson, Praxedes, Caio Vidal e Patrick, correto? Rodrigo Dorado, Edenilson e Praxedes, três jogadores de força ali no setor de meio de campo, Caio Vidal e Patrick com o Yuri Alberto no ataque. Então era um time muito mais reforçado no setor de meio de campo. Vamos pegar essas peças aí e vamos tentar trazer pro esquema do Miguel Angel Ramirez. Rodrigo Dorado, centralizado, Edenilson, o meio à direita, Praxedes, o meio à esquerda, certo? E aí, Patrick, o ponteiro esquerdo, Caio Vidal, o ponteiro direito e Yuri Alberto, o centroavante. Não vai ser isso, não vai ser isso porque o Inter tá contratando o Palacios, tá contratando o Gabriel Neves, tá tentando a contratação do Gabriel Neves e vai ter que mudar. Mas na formação do Miguel Angel Ramirez, com as peças que o Abel tinha à disposição, é isso. É isso, ele vai com o Rodrigo Dorado centralizado, libera muito bem Edenilson e Praxedes, que são jogadores que são muito menos ofensivos que Maurício e o Lucas Ramos, por exemplo, só pra gente fazer a comparação. Mas, assim, é tudo muito incipiente ainda. A gente tem que aguardar, mas a ideia é de um time extremamente ofensivo e é isso que eu queria passar pra vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Deixa o teu like se você gostou. Um abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!